Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo aí do nosso canal TNF E vamos falar o que a EA trouxe no dia de hoje, né? Os DMs aí do Bodygoat, acho que é assim que se chama, né? O francês Temos também aí o DM do Dort, jogador aí pra segundo volante da Bundesliga E temos jogador P.O.T.M. da Liga da Itália, né? E não veio aí o Mbappé como era esperado, vou falar um pouco sobre isso Vamos aí com a análise do conteúdo das 2 da tarde, beleza pessoal? Então se você é novo, eu convido a você a se inscrever no canal Além de análise de conteúdo das 2 da tarde, a gente tem review de jogadores no canal, temos dica de trade Então tem bastante conteúdo relacionado ao Modo Ultimate Team Você também é muito bem-vindo aos nossos grupos de WhatsApp, o link tá na descrição de qualquer um dos nossos vídeos Temos também aí pessoal, o grande apoiador do canal Leandro Santos com a sua escola de trade É o melhor lugar onde você pode ganhar muitas coins, ele vai te ensinar tudo sobre trade E todos os dias tem cal, sempre falando o quanto você pode pagar no jogador, por quanto você pode vender Preços menos de 1 realzinho por dia Lembrando que eu faço trade há 9 anos, tô sempre na escola dele analisando o conteúdo que ele passa pros alunos dele E é um conteúdo de primeira qualidade, só falar aí que veio do canal TNF Planos menos de 1 realzinho por dia, bem barato, beleza? Gurizada, seguindo a quinta com o vídeo Eu acho que, sinceramente, eu acho que todo mundo que imaginava que fosse vir o Mbappé como jogador do mês Vai ficar decepcionado com a EA Aqui quem ganhou foi o Borigio, ou Borigio, não sei como é que chama isso aqui Vamos falar que é o Bori, mais fácil, é o Bori, tá? O Bori ganhou aí, então Esse jogador aqui, cara, não dá pra jogar Não sei porque que a EA faz esse tipo de coisa Se o cara for melhor do mês, beleza, cara Mas bota uma cartinha 4x4 nele pelo menos, né? E aumenta a agilidade e equilíbrio Se o FIFA é baseado nisso, melhora a carta do cara Mas o que adianta você largar um DME assim Que o cara não serve pra nada, pessoal Não serve, só pra DME, entendeu? Vamos ver quanto é que tá custando pra fazer Um Elenco 82, um Seleção da Semana Um jogador da Seleção da Semana Você vai gastar aí uma média de 12 mil coins, os mais baratos, né? E um Elenco 82, aí você vai gastar 20 e poucas mil coins, beleza Interessante, vale pra fazer por forragem Pô, mas pensando lá do jogador Tu acha que o cara ia gostar de ter uma cartinha que o pessoal só usa pra descartar, meu? Pô, podia botar uma carta que desse pra brincar, pelo menos, entendeu? Isso aqui não dá pra brincar, não, gurizada Então, vale a pena você fazer? Você não pode dispersar essa carta? Com certeza não Se você quer ter uma forragem boa Vale a pena por causa disso Mas pra jogar num time nessa altura do FIFA não dá, cara Já tá bem ultrapassado, infelizmente, tá? Essa é a minha opinião sobre o primeiro DME Que a gente tá fazendo uma análise aí Depois a gente tem Uma cartinha que aí sim é bem diferente É o Dorsk, né? 3 de Drill poderia ser 4 Média pra ataque, média pra defesa Realmente faz mais o estilo do MC, o meia central Do que propriamente dito um volante Mas ele pode ser um segundo volante também Uma carta sensacional na parte dos dribles Defesa muito, muito forte Físico, incrível também Com 97 de combatividade A força é um pouco baixa Mas a carta é muito, muito boa Melhor em troçamento pra ele Eu colocaria uma âncora Se você quiser tentar ali Utilizar de segundo volante Se for utilizar de meia central Eu colocaria uma carta Que melhoraria um pouco ali A finalização e o passe Eu botaria uma calibrado, tá? Porque ele já tem uma defesa muito boa E não precisa mexer Como MC Um jogador perfeito pro FIFA Ainda nessa altura dá pra jogar com ele de boa, tá? Como segundo volante Aquela média média atrapalha um pouco Mas pra segundo volante Ele quebra bem o galho Preço Um elenco 85 Um elenco 84 Sinceramente eu tô achando até um pouco caro Porque um elenco 85 Você vai gastar aí na casa De umas 80 mil moedas E um 84 Na casa de umas 40 mil Um pouco menos Então só aqui são 120 mil moedas E com 120 mil Você compraria ali o Bruno Fernandes Mais ou menos Se eu não tô enganado Até menos do que isso Que é uma carta bem mais legal Do que jogar com esse jogador aqui Então é a minha opinião Vale a pena Pra quem tem time da Bundesliga Talvez até valha a pena, tá? Mas pra quem Pode usar um cara de outra liga Com certeza não valeria a pena Fazer o DME E é um preço caro Pra forragem Então Por isso é um cara Que eu fico meio assim Se vale a pena fazer ou não, tá? Aqui nós temos Tonali Pra quem não fez O Tonali Foot Fantasy Que acabou indo A 91 de overall Ou 92 Se não tô enganado Temos aqui O POTM Da Liga da Itália O preço pessoal Mais ou menos 45 47 mil coins Eu já dei uma olhadinha Antes no preço dele Então tá mais ou menos Dependendo dessa plataforma Mais ou menos Nesse preço O que fala dessa cartinha Cara Esse sim tem alta Pra defesa E média Pra ataque Você pode utilizar ele Como segundo volante Vai ser um perfeito Segundo volante Tem uma agilidade Equilíbrio mais ou menos Não é das melhores A frieza também não é das melhores Pra essa altura do FIFA Mas é um jogador Que dá pra brincar sim Se você botar uma cartinha De caçador nele Ele vai finalizar Muito bem E vai ter uma velocidade alta Se você quiser utilizar De segundo volante E se você quiser utilizar De primeiro volante Uma carta de sombra Resolve E vai jogar muita bola De primeiro volante Também Ele também serve Com primeiro volante Tá pessoal Por ser alta Pra defesa E média pra ataque O que fala desse jogador Cara 40 e poucas mil Moedas Pra um cara Forragem É caro Mas se você for utilizar No seu time titular Vale muito a pena Um cara bem equilibrado Tudo acima de 80 Ainda rende no FIFA Se você souber jogar com ele Com certeza Vale a pena A gente tem aqui O desafio da Tota Bundesliga 5 Talvez seja o último Porque amanhã já vai Entrar aí A La Liga E a gente vai ver Se tem uma oportunidade De ganhar uma graninha Então pessoal Raros Mínimo 7 Colegas do mesmo país Máximo 4 Primeiro dono Mínimo 2 Ligas Mínimo 3 Aqui eles não especificaram Nenhuma liga Que te obriga A colocar jogadores Então qualquer carta raro Que você tiver 80 81 de overall Deus que seja Uma nacionalidade boa Com certeza Ela deve Raipar nas primeiras horas Ali Por causa desse DME Então pratas Algum que o outro Talvez até vai Raipar Mas como é 78 Overall Os ourinhos raros São os que vão subir Mais de preço Nessas primeiras horas Fora isso Nós temos os grandes confrontos Que pagam pacote De jogadores raros Pô Iê acertou Tá botando Os pacotes Um pouco melhor E cara Como pede Os únicos times Que eu acho Que realmente Vai raro de verdade O preço É o Barcelona Vídea Real Então se você tiver Jogadores do Barcelona Vídea Real Principalmente se for 81 e 82 de overall Pode ter certeza Que o preço vai Lá em cima Nas primeiras horas E talvez até amanhã Seja caro ainda Jogadores desses dois times Beleza Então oportunidade Para ganhar grana Também aí Com jogadores do Barcelona E Vídea Real Pessoal Se eu não esqueci de nada Eu acho que era isso A análise do conteúdo Das duas da tarde Lembrando que daqui um pouquinho Nós vamos estar em live A partir das três da tarde Eu convido você Para entrar na nossa live O link está na descrição Desse vídeo Ou você pode escrever aí No Youtube Lives do TNF Galera Muito obrigado O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu